Esta é a rosa da amigos, dirás mesa retonda. Conciliemos ao crepúsculo. E o príncipe dilucular com seus clarins de cimitarras doido. Jogaremos as espreitas ou as rosas? Ou ainda aos baralhos migromantes? Tudo será tão bárbaro e diverso. Mas joguemos as rosas, meus irmãos. Esta é a rosa da amigos, dizem rosa.